Você é minha aluna, não entre nessa, você tem 19 anos, eu não interessa, esqueço o que rolou depois daquela festa de formatura. Você é um povo de milhões de hormônios, e eu de povo na maior segura, eu resisti o ano inteiro, fiquei na minha, vendo você na primeira fila, de minha saia e sem calcinha, deixei de agir como profissional, num exato momento, que rolou aquela prova oral, aplicada no estacionamento, já te expliquei alguma coisa que está fora. Tudo normal, nenhuma boa monitora, pra levar pau, tivera-se de joelho, dá o seu pé sem limita a chegar, impossível eu se alugar, com você falando assim de boca cheia. Alguma coisa que está fora, tudo normal. Tem uma boa monitora, pra levar pau, maior que você é verdade, que não quer se calar, o que eu te ensinei é muito bom, mas não é matéria de vestibular. Ainda não tem uma boa monitora, pra levar pau, maior que você é verdade, que não quer se calar. Ainda não tem uma boa monitora, por favor, não é matéria de vestibular, que não quer se calar. Ainda não tem uma boa monitora, por favor, não é matéria de vestibular. Obrigado.